Olha, aqui no Passo a Passo tem tudo pra fazer enxoval, né Luísa? Gente, a roupinha que ele vai a festa, roupinha de batizado, os conjuntinhos pra levar pra maternidade, não falta nada! Aliás, até aqui os conjuntinhos de primeiros passos você vai encontrar. Inclusive, você que tá querendo comprar baratésimo, porque aqui é direto da fábrica, pra mandar pro Nordeste, que é aquela roupa mais levinha, eles têm também, olha, peças ainda com jeitinho de verão e até já modelo novo, primavera-verão. Então, é só vir pra Passo a Passo, porque você com certeza compra tudo que se precisa por um preço pequenininho, tá? Mas tem aquelas coisas de decoração de quarto, mosquiteiro, né? O banho e cama temos tudo. Tudo? Tudo. E tudo com preço de arrebentar. Quer ver só? Aqui, ó, blusinhas, essas são com botãozinho pra passar bem a cabeça do bebê. De manga curta quanto? Mg, gg, 1,60. 1,60, com umas trintinhas centavos você leva de manga longa, tá? Agora, por 1,60 você já tem as de manga curta. Esse aqui é o bórezinho que faz sucesso, sabe por quê? A malha, gente, é uma coisa gostosa, ó, e com um botãozinho também pra ficar mais fácil, pra passar na cabeça da sua bebezinha sem machucá-la. Bórezinho, manga longa ou manga curta, PMG, quanto, Luísa? 2,90. 2,90. Bórezinho, pijama, é o bórezinho de manga longa toalhado com a calça culote. Ó, que coisa gostosa, quanto? PMG, gg, 6,30. 6,30 reais, são várias cores. Aqui, olha, gente, são macacões de malha ou atualhados, tá? Qualquer um a quanto? 4,90. 4,90, mas tudo tão bem feito, gente, tudo tão gostosinho. Vem comprar aqui que vale a pena. E olha, aqui você vai ter macacão de plush, tamanho PMG e gg, a partir de 7,10. Esse aqui, que é lindo, custa 7,10, olha esse outro 7,10. E tem esses aqui, pelo mesmo preço, 1, 2 e 3, que seria de um moletinho com bordadinho super gracinha, tá? E tem até conjunto assim de plush que faz sucesso, com casaquinho, casaquinho de soft, não falta nada. De segunda a sexta-feira dá? De segunda a sábado, das 9h às 17h30. Abre domingo? Domingo, das 10h às 14h. Barra do Tibagi? 378. Telefone? 2223180. É demais comprar, facilita pagamento? Facilita, acima de 50 reais, 2x tech, 15,30, acima de 100, 15,30, 45. Bom demais, dá passo a passo, vem, pode se enxovar aqui, vem.